Um adolescente cheio de sonhos, com vários talentos, interrompidos por um crime brutal. Parecia um fim de semana normal. Com uma diferença, dois dos filhos de Dona Maria Machado e seu José Ferreira iriam participar de um retiro realizado por uma igreja evangélica. Heron passou o dia se planejando. Ele não abria mão de participar do retiro. Às 17 horas do sábado, Heron e seu irmão se despediram de seus pais e foram para a igreja encontrar os outros participantes que também iriam para a programação em um sítio, na comunidade Santa Luzia, no rio Tauau, zona rural do município de Breves. Às 19 horas, eles chegaram no local. Heron e seu irmão permaneceram lá à noite, até às 12 horas do dia seguinte. Foi quando os dois receberam a visita de seus pais, seu irmão de 12 anos e a irmã caçula. Como o retiro era restrito para as pessoas que ali estavam desde o primeiro momento, a família de Heron não entrou no sítio. Os pais disseram a ele que iriam para um balneário ao lado e que depois do almoço ele poderia ir lá com eles. Ao chegar, encontrou todos reunidos em uma plataforma flutuante em um encarapé. Ele ainda brincou com os irmãos, comeu a massa de um coco cortado pelo pai. Ele ficou mais alguns minutos e se dirigiu à sua mãe, enquanto ela estava sentada. Heron foi por trás dela, agachou-se e encostou o seu rosto no de sua mãe. Ela ainda brincou, dizendo, vai logo jogar a sua bola. E ele foi. O que ela não sabia era que seria a última vez em que ela estava frente a frente com o seu filho. Foram dois dias de intensas buscas realizadas pela família e amigos de Heron Machado, na área onde ele foi visto pela última vez. O local é de mata fechada, densa, como essa que você está vendo. Infelizmente, apesar das buscas, eles não encontraram o adolescente. Na manhã de terça-feira, os pais de Heron vieram até a sua residência, que fica no bairro Cidade Nova 2. A mãe, desolada, pede ajuda para encontrar o seu filho. E até agora eu estou pedindo ajuda, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda. O meu filho não consigo. Amigos se reuniram e conseguiram um caminhão para levar mais pessoas para ajudar nas buscas. Mas quando eles se preparavam para sair, chegou a notícia de que o corpo de Heron tinha sido encontrado. Foi exatamente nesse local, na comunidade Santa Lugia, no rio Tauau, em que o corpo de Heron Machado foi encontrado. Exatamente ali, olha, onde vai passando aquele barranco. Uma senhora que estava lavando roupas naquela casa, avistou o corpo de Heron. Ele estava com uma camisa branca, a mesma que ele estava usando no dia em que ele desapareceu. A senhora que estava ali avisou uma outra mulher que estava em outra residência. E elas vieram aqui na comunidade Santa Lugia e informaram as pessoas que estavam fazendo as buscas. No momento, as pessoas estavam em uma rabeta ali acima, no rio. Quando eles vieram, encontraram o corpo de Heron, aí onde está o barranco. No laudo médico expedido pelo hospital municipal, Heron Machado teve sinais de estrangulamento. Além disso, o laudo aponta como sendo motivo da morte traumatismo craniano. O exame comprovou que Heron foi agredido, tendo suas capacidades de defesas reduzidas. E com muitos vestígios de tortura pelo corpo. Já o exame sexológico comprova que Heron foi abusado sexualmente. O corpo dele estava bastante machucado, repleto de hematomas. E como eu falei para você, o exame sexológico forense indicou laceração anal recente. Heron, um 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 9, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 18, 18, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20. Obrigado.